Quando a gente fala em empreender, várias pessoas já pensam logo em que em moda, ah porque eu gosto de moda, ah porque eu gosto de estar bem vestida, ah porque isso conecta comigo e várias pessoas abrem seus negócios na internet começando através da moda e tudo que envolve moda, seja roupas fitness, roupas plus size, roupas infantis, roupas de homem, tudo que envolve o universo da moda é um grande atrativo para as pessoas montarem o e-commerce. Mas como fazer para o seu negócio de moda, para o seu e-commerce de moda, para o seu site que vende moda hoje decolar na internet e vender todos os dias? Eu sou Sabrina Nunes, cria a Francisca Joias, o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil e hoje eu ajudo você que quer vender produtos físicos pela internet. Mesmo que você nunca tenha vendido, mesmo que você não saiba por onde começar, eu estou aqui para te ajudar com muito conteúdo gratuito. Então já chega chegando, já deixa o seu like nesse vídeo que é importante para mim, comenta aqui embaixo, hashtag inteligência do YouTube, eu vou saber que você quer receber mais conteúdos meu, eu vou entender o que você gosta, o que você não gosta e vou cada vez mais produzir conteúdos para te ajudar. Então se inscreve no canal aqui, ativa o sininho para receber as notificações, tem vídeos que só quem é inscrito recebe e comenta aqui embaixo, hashtag inteligência do YouTube para eu saber que você está me ajudando. Hoje em dia muitas pessoas querem vender moda porque desperta o desejo, principalmente através do Instagram. O Instagram é uma das mídias sociais mais usadas pelos brasileiros e nela tem um apelo visual muito grande. Então o Instagram é muito de imagem e tudo que tem apelo visual acaba estando relacionado à moda. Mas na real, como é que você pode montar um e-commerce do zero, partindo do zero, mesmo que você tenha só uma loja física de bairro ou uma lojinha e queira vender moda na internet? O que você pode fazer para dar os primeiros passos? O primeiro passo é ter um Instagram. O segundo passo é pensar em qual plataforma você vai utilizar para vender os seus produtos. E o terceiro passo é definir bem a sua persona. Tem outros vídeos aqui que eu falo sobre persona, tem outros vídeos que eu falo sobre Instagram. Hoje eu vou concentrar aqui as informações sobre a sua loja de roupa. O que mais você precisa ter para ter sucesso na internet vendendo moda? Depois de ter o seu público definido, você vai pensar em como a sua loja vai atender esse público que você definiu. Então, por exemplo, se a sua loja é uma loja infantil, como é que você vai facilitar a vida do seu cliente para que ele possa escolher de maneira simples, fácil e objetiva os produtos infantis que você vende naquela loja. Então, como é que ela vai conseguir medir a roupa? Como é que você vai pensar na descrição desses produtos? Como é que você vai pensar no posicionamento de marca? Como é que serão as cores, as imagens? Se você vai usar foto em estilo, se você não vai usar foto em estilo? Tudo isso faz parte do planejamento da sua loja online de roupas. Ter uma loja online de roupas é muito mais que ter um Instagram vendendo todos os dias. Você pode sim ter o Instagram junto com a sua loja online. Um do lado do outro. Um fortalecendo o outro canal. Mas a sua loja, o seu sonho, o seu e-commerce não pode ser construído e pautado só no Instagram. Porque o Instagram é uma ferramenta que não te pertence. Não é sua. Qualquer momento que o tio Marquinho estiver zoado lá, estiver infeliz com o mundo, ele acaba com o Instagram. Assim como agora tem a estratégia dele que as imagens não terão mais likes. Então tudo pode acontecer. Porque o Instagram não é uma ferramenta nossa. E isso acontece muito com os e-commerce, com as lojas de roupas. Então você cria o Instagram e começa a postar foto. Começa a ter pessoas interessadas no seu produto. E você cria uma loja no Instagram. Isso não é ter um e-commerce. Isso não é ter uma loja. Ter um e-commerce é como você vai automatizar esse processo de compra para facilitar para o seu cliente e para que você possa ganhar escala. Falando em escala, quando você tem uma loja de roupas, tem uma estratégia que muita gente erra. Um negócio que muita gente erra. E que eu vou te ajudar para você não errar mais. Na hora de cadastrar os produtos, se você tiver o mesmo modelo de roupa, em cores diferentes, faça cadastros únicos. Não dê muita opção para o cliente ficar escolhendo e mudando. Porque quanto mais cliques tem, menor é a taxa de conversão. Então quanto mais cliques, menor a taxa de conversão. Se você tem essa blusa que ela é preto e branco, e você tem uma outra que é azul e branco, e uma outra vermelho e branco, você não pode cadastrar uma e deixar ali no box a opção para que ela possa escolher se ela quer a vermelha ou a verde. Você tem que fazer um cadastro para verde, um cadastro para vermelha, um cadastro para azul, um cadastro para preta. Porque cada uma delas já tem opção de escolha, que é a opção de escolha de tamanho. Então imagina, em um produto só, se você dá opção de escolha de tamanho, opção de escolha de cor, depois ela tem que preencher o sec, ela tem que preencher as informações dela. Então tudo isso dificulta ainda mais o seu cliente de comprar. E você tem que pensar de maneira para facilitar o seu cliente para comprar. Dentro dos e-commerce de roupa, eu sou extremamente apaixonada pelo e-commerce da Amaro. Então eu gosto muito da maneira que eles fazem, que eles trabalham a disposição das peças, a maneira que eles trabalham coleções, a maneira que eles trabalham o visual das peças, as imagens, o processo de compra, é claro, a loja é clean. Então é uma das minhas lojas referência no ângulo de roupa. Para quem vende roupa, tem duas lojas menores, que trabalham com o Instagram super bem, que pode ser uma excelente dica de inspiração para você. Uma é a loja da Danila, é Danila Guimarães, se eu não me engano o nome dela. E ela vende roupas, e ela faz fotos, faz um conteúdo muito bacana, e ela começou pelo Instagram, e ela não tem e-commerce ainda. Ela só atende pelo WhatsApp. O outro é uma loja que se chama Loja da Ruiva, que inclusive é minha aluna. E a Loja da Ruiva também faz uma geração de conteúdo incrível. Ela trabalha muito coleções, ela trabalha com as peças, ela faz imagens legais para as redes sociais, e leva esse público todo para dentro do seu e-commerce, para dentro do seu site, para poder fazer vendas. Quando se fala em um site de roupas, ou qualquer um que seja, quando se fala em ter um site, quando se fala em vender pela internet, é interessante você deixar as informações claras para o cliente. Principalmente quando você vende roupa, principalmente sobre trocas, sobre trocas sobre tamanho, quem paga o crédito, quem não paga, ah, sobre gostei, não gostei, como é que faz no processo de trocas. Inclusive o processo de trocas pode ser uma grande quebra de objeção. Então você trabalhar muito marketing em cima de processo de troca, como é fácil trocar com você, como você facilita a vida do cliente, isso pode te ajudar muito a vender. Para quem vende roupa, é extremamente importante que você crie posts, crie conteúdos com prova social, mostrando para as pessoas, outros clientes seus, usando as suas roupas, mostrando para as pessoas como é que as pessoas ficam, como é que aquele produto em um corpo normal, tudo que é diferente, vende, né? Então como é que você pode quebrar o normal, como é que você pode ser diferente, como é que você pode ser irreverente, como é que você faz para poder chamar a atenção das pessoas vendendo roupa, trazendo uma pessoa com um corpo diferente, com tatuagem, sem tatuagem, com pisse, uma modelo que às vezes pode seguir o padrão, outras que não seguem o tão famoso padrão. Isso é uma maneira de você chamar a atenção, isso é uma maneira de você mostrar que você faz diferente, que você é diferente e que você vai despertar a atenção das pessoas pelo seu produto. Vender em marketplace é excelente para quem vende roupas, então você começa só a vender roupa, já se cadastra nos marketplaces e tem um grande cuidado, o cuidado em estar sempre gerando valor para o seu cliente e não vendendo só por preço. É comum quando a gente vende roupa que muitas vezes tem, parece ser tudo igual, então lança uma modinha de uma blusa em todos os lugares tem essa blusa. Então nessa hora mais uma vez entra a importância do foco na sua persona. Se a sua persona não é uma persona que é ligada em moda, que é ligada em modinha de novela, isso não vai fazer sentido você trazer para o seu negócio e aí você vai perder tempo e vai perder dinheiro. Entenda a sua persona, traga o estilo de roupa que a sua persona quer, cadastre isso para facilitar a vida do seu cliente, utilize o Instagram e o Pinterest que são as vídeos melhores para quem vende roupa. Fortaleça a sua marca, crie uma embalagem que chame a atenção, uma embalagem que encante, uma embalagem que o cliente vai abrir e vai falar assim uau, que bacana, que bonito, que legal ter comprado nessa loja. Nossa, eu vou postar. Incentive que os seus clientes sejam os seus maiores divulgadores. Isso vai ajudar muito a potencializar seu resultado e crescer o seu nome ao longo do tempo. Para quem vende moda, tem uma estratégia de conteúdo que está bombando agora no Instagram, nas redes sociais, aqueles videozinhos onde as pessoas trocam de roupas, então elas mostram como é que você pode combinar um short jeans com cinco modelos de blusa ou uma blusa preta com três modelos de calça. Esses videozinhos são legais por cinco motivos. Ele conecta, porque a gente às vezes quer repetir a roupa e não sabe como repetir. Ele viraliza, porque ele é um conteúdo simples, prático e que gera curiosidade. Ele gera empatia, porque o cliente vai olhar e falar assim, nossa, uma marca me ensinando a usar duas ou três vezes o mesmo produto dela? Que legal! Ele gera venda, porque ele vai despertar o desejo nas pessoas e as pessoas vão querer comprar. E ele gera desejo de distribuição, então mais pessoas vão querer compartilhar, mais pessoas vão querer estar ali vendo, comentando, compartilhando. Isso ajuda na distribuição do conteúdo, que vai ajudar você a impactar mais pessoas e vender mais. Eu espero de verdade que você tenha gostado das estratégias sobre como ter um e-commerce de moda. Só não esqueça, tem uma coisa muito legal que eu já ia esquecer de falar com vocês, de ter um mecanismo de avaliação. É importante. Eu utilizo na Francisca Joyce o Your Views. É muito importante e pode te ajudar muito aí no seu negócio. Beijo grande pra vocês. Comenta aqui embaixo a hashtag inteligência do YouTube pra você, pra eu entender o que você tá curtindo, o que você não tá curtindo, como é que eu posso te ajudar ainda mais. Me segue nas redes sociais. Tamo junto. Beijão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.